O projeto de lei que congela os planos de carreira dos servidores públicos foi aprovado com 26 votos a favor e 11 contra. E teve protesto na frente da Câmara de Vereadores. Dá uma olhada. O projeto foi aprovado pela maioria dos vereadores. Foram 26 votos a favor do congelamento e 11 contra. Para o líder do Executivo na Câmara, a crise econômica e determinações do governo federal fizeram com que a Prefeitura recuasse. A grande novidade é que havia um congelamento até 2023 e nós protocolamos uma emenda fazendo esse congelamento no máximo até 2022. Então vai dar tempo desse projeto chegar para a Câmara Municipal em março do ano que vem. O servidor vai tomar conhecimento desse projeto o quanto antes. E logicamente vamos ampliar as discussões no âmbito da Câmara Municipal para que a gente faça um plano que seja real. Para os trabalhadores, sem o incentivo, não há crescimento. Existia o crescimento horizontal e o crescimento vertical para algumas carreiras. Existia o plano de carreira para outras categorias que já haviam conquistado. Então assim, é o desgaste do servidor. O servidor não vai querer estudar, ele não vai querer se aperfeiçoar para ele crescer na carreira, porque ele não tem uma carreira para crescer. Nesse momento de tanta crise econômica, isso é muito ruim. Os servidores estão extremamente sobrecarregados, tem categorias enormes como a saúde, a educação, que foram categorias fundamentais agora no enfrentamento à Covid. A saúde, enfermeiras, médicos, técnicos em enfermagem, que já estão extremamente penalizados e ainda permanecer com a sua carreira congelada é muito ruim. Gente, mas vamos pensar o seguinte, concordo com a nobre vereadora. Quem é que teve aumento real de salário nos últimos cinco anos? De verdade. O funcionalismo público precisa entender que a carreira dele precisa andar muito semelhante ao que anda uma carreira privada. Servidores públicos têm mais benefícios do que quem está na carreira privada. Isso é um fato, porque tem alguns aumentos automáticos, nananana, agora vem esse congelamento que vai segurar provavelmente só com inflação e tudo mais. Mas é preciso entender que a realidade mudou. O servidor público precisa entender isso também. Está todo mundo trabalhando demais. Está todo mundo esgotado demais. O que o pessoal da saúde está fazendo é fantástico, mas está todo mundo vivendo esse estresse nesses últimos tempos. E não tem arrecadação para bancar tudo isso. Tem que ter equilíbrio. Ninguém está dizendo que não tem que ter aumento, muito pelo contrário. O que a gente pede é um equilíbrio e pensar as carreiras no futuro sem os privilégios que se tem hoje. Isso também precisa ser feito. Ah, mas tem servidor público que não tem FGTS, que não tem isso, que não tem aquilo. Até concordo. É uma situação que não poderia existir também. Precisaria ser igual isso na carreira pública e na carreira privada. Mas há uma série de outras coisas que as pessoas não têm, como progressão, por exemplo, automática na carreira. Quem é que tem isso? Você tem ou tem? Não, não, não temos. Não tem. Então, a gente precisa achar um meio termo nessa história, para que ninguém se desagrade 100% e ninguém fique agradado 100%. Todo mundo vai perder e todo mundo vai ganhar. Mas é preciso encontrar esse ponto de equilíbrio. Como está hoje é praticamente inviável para as prefeituras, o Estado e o Governo Federal manterem as carreiras públicas. Algo precisa ser feito. Não vai agradar todo mundo 100%. Também não pode desagradar. Temos que achar esse ponto de equilíbrio, que por enquanto não foi encontrado de nenhum dos dois lados. Faltando cinco minutinhos agora para as oito horas da manhã. Faltando cinco minutos.